Então como vocês viram mesmo nos vídeos anteriores, a gente falou sobre a cachorrinha que está aqui em casa A gente usou até mesmo aqui essa guia, que deu muito bem na cachorra, ajuda bastante a estar controlando o cachorro quando está passeando A gente usou aqui também o cão calmo, que ajuda bastante o cão a estar fazendo os comandos, isso aqui é muito bom E também usamos a ração, né gente, porque as vezes não tem o petisco na casa, mas é óbvio que com certeza vai ter ração Se não tiver petisco, se não tiver ração, você compra peito de franco, desfia uns pedaços e dá para o cachorro que vai gostar também E serve também como um excelente petisco, beleza? Eu vou estar soltando ela aqui agora, e o seguinte, outra coisa bacana que hoje a gente vai estar fazendo aqui É a questão do resumo Porque ela é agitadona Vai Boa garoto Pega Ela ainda está naquela ainda de pegar e correr, mas ela já está soltando Aí ela soltou, tá vendo? Ela pega, corre e está soltando Então isso aqui É aquela questão que a gente vê que o cachorro está tendo atenção, mas não tanto Só que ela estava segurando para poder fazer as necessidades Olha lá o tanto que ela urinou Então uma coisa muito legal é o seguinte Vocês aí que estão acompanhando Sempre tem em casa brinquedo para poder estar brincando com o animal Isso daqui ajuda bastante fazer que o animal gaste a energia, entendeu? Isso daqui é muito bom, é muito bacana tirar um tempo para poder brincar com o seu cão Mas hoje eu vou estar falando com vocês aqui É o resumão, beleza? O resumão aí sobre a questão É de uma brincadeira Várias brincadeiras aí que podem mudar muito A questão do comportamento do seu animal Tá bom? Inclusive mesmo, tá vendo que a cachorra está mordendo aqui Só que ela está com atenção e outras coisas Então possivelmente ela pode acabar mesmo soltando E outra coisa, quando for brincar com o animal Toma cuidado de onde você coloca a mão Porque às vezes brincando você põe a mão aqui dentro Assim, segurando E o cachorro vai, infelizmente, colocar mais a mordida no brinquedo E acaba pegando o seu dedo sem querer Entendeu? Então isso é muito importante ficar atento Outra coisa A questão também do comportamento Se você querer o cachorro sentar O cachorro dar a pata O cachorro deitar Isso daí é bacana você fazer o treino Em um local controlado Um local que não tem muito barulho Para o cachorro ter mais atenção Aqui tem uns cachorros aí que latem bastante Infelizmente tira a atenção dos cachorros Agora vê se está de boa Mas tem hora que fica latindo Ela está até agora puxando Mas se eu soltar aqui O que é que vai acontecer? Ela vai brincar um pouquinho E depois vai deixar para lá Ela não vai segurar muito tempo É porque aqui eu estou segurando Entendeu? Então, o seguinte Vou passar para vocês aqui Algumas coisas que devem fazer com o filhote Você pode usar o brinquedo Ou usar o petisco Ou até mesmo ração Está vendo a atenção dela? Ela está com muita atenção Está com muita atenção E isso é bom Porque através disso daqui A gente pode induzir ela Sentar ou até mesmo Deitar ou fazer alguma coisa E a gratificação É o próprio brinquedo Entendeu? Isso é muito bacana E o mais bacana ainda É quando você gratifica o cão Com o brinquedo Que você pode jogar E o cão vai lá e busca Aí fica melhor ainda Que o cachorro além De ser gratificado Gratificado com o brinquedo Eu também faço exercício Que é o que você vai E poder estar buscando Beleza? Olha só A gente vai passar aqui Algumas coisas Que vocês que têm filhote em casa Vocês podem estar brincando Com o seu cão E assim ele vai se tornando Um cachorro mais educado Tá bom? Primeiramente Olha só Agora está mordendo aqui O mordedor A gente vai mandar A gente vai mandar ela soltar Quando for mandar soltar Não deve ficar puxando E falando solta Tem que ser o contrário Aliviar Vou deixar ela morder Balança Brincou Aí é para soltar Vai aliviar Para baixo Assim Aqui Atira Solta Soltou Isso Senta Vou estar usando aqui agora O cão calmo Que é esse petisco aqui Certo? Vou estar pegando um só Já chamou a atenção da cachorra Ela já está querendo Esse cachorro gosta muito mesmo E eu vou estar fazendo aqui Algumas coisas com ela Opa nossa Caindo Primeiramente Antes de tudo Você serve o animal Para ele sentir o gosto E tal Não precisa ser tudo não É só um pedacinho assim Um pedacinho Beleza? Olha a atenção que ela está Então Para o cão Fazer aquele movimento De ficar de um lado E do outro O bacana é fazer o giro Posiciona E ele senta Mas para poder fazer isso Primeiro Tem que fazer o treinamento Que é fazer o cão Ficar fazendo isso Só o giro Ó O giro Girou Entrega Entendeu? Treina ele primeiro Fazer o giro Só o giro Ó Ele já está Na posição Ele não Ela né Que é fêmea Ó Vamos fazer ela Fazer o outro giro Fazer o outro giro Ficou na posição da perna Levanta aqui ó Para cima Para ela sentar aqui Entendeu? Ela vai fazendo o giro Faz o giro Senta Isso Aí cada vez mais Você vai moldando ela Ficar próximo da sua perna Ó Chegou para cá Faz o giro Ela já está achando Que é para deitar Mas não é para deitar agora Vem Faz o giro Ela ainda não ficou Do lado da perna Mas ela tem que fazer um giro E vai aperfeiçoando Porém Agora se fazer assim ó Senta Bate aqui Ela bateu Deitando Ela vai deitar Simples assim A cachorra já ficou deitada Isso é uma brincadeira Que qualquer um pode fazer em casa Beleza? Ela está aí deitadinha Está aí tranquila Está sentada Está esperando A questão aí do momento certo Para a gente poder fazer Para a gente poder fazer alguma coisa Ela está de boa Ela está tranquila Está esperando Aí eu vou servir para ela E a cachorra fazer E senta Sentando aí Senta Foi gratificada Agora eu quero para ela ficar em frente Levanta a mão Acima da cabeça do cão Já automático Você está induzindo o cachorro a sentar Com o petisco na mão Mão fechada Espera tocar Com o meu E depois simplesmente Levanta de novo assim ó Acima E abaixa a mão Para entender que é para deitar Tudo isso Depois com o tempo Vai colocando o comando De senta Toca aqui E deita Aí vai cada vez mais Aperfeiçoando E outra coisa também É o fica Beleza? Ó Senta Fica Você simplesmente Abra a mão Dá um passo Ou dois para trás Ela não pode sair de lugar Se ela sair de lugar Você não gratifica Senta Olha a distância que eu estou Mais ou menos um metro Fica Eu vou abrir a mão assim ó Espera um pouco E vou dar dois passos Ela ficou lá Eu volto Novamente E gratifico ela Ela tem que ter Bastante atenção ali ó Fica Eu dou um passo para trás Fica Eu dou um passo para frente Gratifico Vou pegar de novo Agora vou tentar Dar dois passos para trás Fica Fica Dei dois passos Ela saiu Não vou gratificar É dois passos Um passo Fica Dois passos Fica Ela não está conseguindo esperar A questão de dois passos Então cada vez mais A gente vai treinando ela Espera Que ela é muito ansiosa Não Fica Aí agora eu vou fazer bastante Fica Vem Boa Então simplesmente é isso Vai pegar a cachorra, vai ensinar ela a fazer o giro Que é induzir ela a fazer isso, ó O giro O giro é para o cachorro girar e parar desse lado Girar e parar desse lado Entendeu? Ó, vem Só que ela, como é muita senhora Senta Isso Às vezes não encaixa certinho Vem Vem Senta Isso Muito bem Cada vez mais que eu induzir nela a sentar mais próximo da perna, melhor é Entendeu? Vem Boa Senta Isso Muito bem Deita Deita Boa Isso Muito bem Então são brincadeiras simples aí que você pode estar fazendo com o seu animal Então outra coisa Quando eu vou colocar ração para o cachorro O bacana mesmo é o seguinte Aqui ó Vai colocar Vou colocar até esses petisca aqui dentro pra ela De boa Ela já comeu Ela já comeu Só que eu vou só mostrar aqui um pouco em relação a isso Ó O canil tá aqui Então o bacana é o que? Vai dar ração no cachorro E tem um canil Você serve a ração no canil Então o cachorro às vezes tá aqui fora esperando Você vai fazer o que? Vai esperar Varão Você vai ir no canil E coloca a ração no canil Assim o cachorro sempre vai sair da onde que estiver Pra ir no canil também Entendeu? Senta Quando for dar a alimentação no cachorro O bacana é uma vasilha mais leve Você coloca na vasilha Pede pra esperar Põe no chão E depois se manda com ele Entendeu? Aqui nesse caso Essa vasilha é pesada Então não dá pra poder fazer de cara Ela tá com um pouco seco Tá com quente Senta 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 Fica Fica Espera 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 Não Não Aqui Senta Ela tem que entender que ela tem que esperar Entendeu? Só depois que ela esperou um pouco Você vai falar o movimento com a mão Que é isso Vem Aí ela vai comer Então você dá o comando para o cão comer Simplesmente Fazendo o movimento com a mão Isso daí ajuda bastante Você ter um cão disciplinado Relaxa barão O barão tava solto agora E aí E o negócio É de dar banho no cachorro Só que infelizmente a água Tá na metade praticamente Então tá muito pouca água Então tá muito pouca água Tá muito pouca E não chegou água ainda Então como não chegou água Não tem como ficar gastando Porque essa água aí é água de Dá pros cachorros também Limpar o canil Barão Vamos Tá lá Tinha de marmo Tá lá Tinha bastante Eu quero ficar toda hora solto Aí é um pouco ruim Porque a agorinha tava solta aí E eu revezei Então gente é isso A gente tá usando aí Né O cão calmo Que é esse daqui É bem bacana Certo E a gente pode usar também a cordinha Pra poder tá brincando com o animal E a questão da guia Nessa guia aqui A gente usa ela também E foi bem bacana Então é isso Pra poder fazer Alguns movimentos com o cão E ter resultado O bacana é fazer todo dia Né Pode tá usando aí Um petisco Pode tá usando mesmo A questão aí da ração mesmo E todo dia fazendo Essa brincadeira com o cão Com o tempo Vai se tornar aí Um cão Extremamente feliz E educado Tá certo Mas é isso Mete um like nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Né Espero vocês até O próximo vídeo Aproveitando aqui Um abraço especial Pra galera aí Que sempre deixa o like O pessoal aí Que vem Bate um papo aí Nos comentários Né Tem gente mesmo Que até responde O comentário de outras pessoas Né Muito obrigado mesmo aí Vocês Que sempre estão comentando Interagindo Né Um salve aqui Pra Cleide Gabriel Né Cleide Gabriel 535305 Tamo junto Né Também aqui A Shirley Um abraço Shirley Tamo junto Um abraço especial Aqui para a Rosa Faria Um salve especial Para o Jonathan Sempre aí Participando Membro do canal Deus abençoe Marie Marie2007 Ela comentou Um comentário interessante O que que ela falou O seguinte Chico Gosto muito de ouvir você Falando sobre os cães Me faz ter mais paciência Tenho Tenho um filhote De quatro meses E tá mordendo meus pés Minha mãe Ela respeita mais Mas ela fica mais Aqui comigo Acho que sem querer Reforçei isso Aí Deixa eu ver aqui Aí tá demorando Pra ela Parar comigo De se parar De ficar mordendo No caso Né O que você faria Ela fica solta O Marie Nesse caso Primeiramente Faz tudo isso Que eu passei aqui Né Que tem quatro meses Tá na idade dessa daí Faz tudo isso Que eu fiz Né Eu uso um petisco Uso uma ração Pra induzir A cachorra Fazer o giro Sentar de um lado Sentar do outro Bater na mão Deitar Esperar Né Tem os outros vídeos anteriores Que a gente mostrou O pega O solta Né Passear também Na guia Faz tudo isso daí E a questão De ficar mordendo os pés É pra chamar a atenção Então Eu uso o que? Um brinquedo Principalmente um brinquedo Que ela possa morder bastante Esses brinquedos Feitos de corda Então isso aqui Você pode estar adquirindo E colocando Pra ela estar brincando E também Aperfeiçoa isso daí Na questão do joga Você joga o brinquedo A cachorra vai lá Pega e traz pra você Tem cachorro Que vai sair correndo Pra não entregar o brinquedo Então faça esse treino Em um beco Né Um corredor por exemplo Que aí não tem muito espaço Pra o cachorro Passar correndo Aqui mesmo Eu tava lá Estreinando bastante Que é na lateral Onde que tá o carro Inclusive mesmo A larica Eu jogava Ela tentava ir Para o fundo Eu pegava Então automático A gente foi acostumando Assim também A gente fez com o Magno Assim a gente fez também Com a mocinha Mas a mocinha é muito esperta Era que ela via Que eu tava dela Corria pra cá Então cada cachorro Tem um comportamento Então bacana mesmo É ir modelando o cão Tá certo? Então um abraço especial Pra todos vocês aí Um abraço aqui também Especial aqui Para a Naila Tamo junto Tamo junto Um forte abraço Também aqui A Vanilde Tamo junto Vanilde Forte abraço Também aqui Deixa eu ver mais aqui O Targino Tamo junto Forte abraço Roseli Tamo junto Roseli Deixa eu ver André Santo Tamo junto André Santo É isso mesmo Achei que era Santos Mas é André Santo 245 Tamo junto Também a Rosana Souza Tamo junto André Luiz Forte abraço Também aí A Silvia Um abraço Silvia Tamo junto Também Giovana Um abração Giovana não Giovana Um abração especial Para Giovana Xisto Tamo junto Giovana Xisto Com dois N Tamo junto Também aqui Deixa eu ver aqui Eliana Santos Tamo junto Um abraço Um abração também aqui Para todos vocês Que sempre estão comentando Interagindo Participando E deixando o like Ok Gostaram aí das dicas Agora é só colocar em prática Inclusive mesmo Ensinar o cachorro Morder um brinquedo Não faz uma cordinha Você depois pode estar Aperfeiçoando Dependendo do cão Para ele estar pegando No muro Até mesmo fazendo Uma escalada Ou um salto Tudo você tem que ter Aí um incentivo Para fazer o cão Fazer essas atividades Lembrando que dependendo Da atividade Você tem que tomar Um cuidado Redobrado Um cão que pula No muro Você tem que colocar A mão embaixo Para poder estar Parando o animal Dependendo se ele subir Muito você tem que Pegar mesmo o animal E dependendo se o animal For um animal Que tem muita explosão Mas tem peso No caso Do malinoar Que ele é pesado Às vezes pula no muro Ele sobe Que é uma beleza Mas na hora que desce Tem que tomar cuidado Para não machucar Muito E no caso do pitbull Muitos são mais leves Então é mais tranquilo Para poder fazer Esse treino aí Tá certo? Mas resumindo É isso A cachorrinha Vai voltar para casa Da tutora Infelizmente Mas depois Ele vai trazer Mais outro cão Para ficar aqui em casa Mais uma temporada Passo a passo De como fazer O cachorro Ficar mais tranquilo Fazer os movimentos Até mesmo que A miúcha faz A índio faz O barão faz Também A mocinha faz Com a rapidez louca É só fazer Todo esse procedimento Que eu acabei De passar aqui Tá bom? Esquece não Mete um like Se inscreva no canal Se não é inscrito Se possível Compartilha esse vídeo Compartilha Isso vai estar ajudando muito E até o próximo vídeo Tchau, tchau